O segundo ano do projeto A Arte dos Contos, uma parceria entre a Multirio, a gerência de leitura e audiovisual da Secretaria Municipal de Educação e a coordenação das escolas de turno único, segue um sucesso. Cada encontro é aguardado ansiosamente por professores, diretores e todos os funcionários das escolas participantes. Os contos são enviados pela SME, periodicamente cerca de 15 dias para cada conto. Esse semestre foram três contos, hoje a gente vai ter a roda do terceiro conto, que é Miscurisco. Já tivemos o conto Viú, de Arthur Azevedo, e tivemos O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. O que a gente faz? A gente distribui para os professores os contos, eles lêem previamente e a gente marca o horário, que é o nosso horário complementar, após o horário da saída dos alunos, onde a gente faz um debate sobre o ponto de vista de cada um a respeito daquele conto. O projeto A Arte dos Contos, para mim, foi uma legitimação de algo que eu já queria fazer há bastante tempo, que é a oportunidade que nós temos de ter um tempo, nós professores, de ter um tempo para a leitura prazerosa. Às vezes as pessoas chegam tensas e saem mais tranquilas, dizem até que é a hora da terapia, porque às vezes de um conto se puxa uma questão da escola, uma questão pessoal. Independente da disciplina do professor, ele vai precisar daquela leitura, ele vai precisar da reflexão, onde cada um vai ter um ponto de vista. Então, essas reuniões que a gente faz para poder ler os contos, faz com que desperte essa atenção. Poxa, um conto fez cada um dos professores ter um ponto de vista diferente, um mesmo conto, várias formas de pensar diferentes. Então, isso é uma forma de até mostrar mesmo que os alunos, durante as atividades, podem ter percepções diferentes entre si, mesmo diante de uma mesma atividade. A partir disso, a gente está tendo todo esse trabalho desenvolvido, professores que acabaram até mesmo tendo um pouco de resistência escrevendo os contos. O conto do viúvo, ele é um conto bastante caricato. Eu acho que o mais tocante foi O Homem Falava Javanês, porque ele é muito atual. Lima Barreto consegue ser atemporal. Então, é assim, um texto primoroso do Lima Barreto. Eu sou professor de história, mas eu gosto muito de literatura, principalmente a literatura brasileira do século XIX. Essa fase do modernismo no qual esse conto está inserido é de extrema importância pela valorização da nossa cultura. Eu acho de uma importância incrível, porque é uma oportunidade de nós estarmos juntos, fora da sala de aula, discutindo clássicos e, acima de tudo, colocando opiniões além do texto. Isso é o mais gratificante. A gente sai daqui, quando a gente tem esses encontros, a gente sai gratificado, porque a gente cresce com os nossos colegas que falam de diferentes áreas, de diferentes visões. Isso é muito bom.